De uma misteriosa bolha subaquática roxa que surpreendeu os cientistas a luzes estranhas e coisas paranormais, confira 13 momentos em que você não acreditaria se não fossem gravados pela câmera. Vamos começar! 13. Bolha subaquática misteriosa filmada pela câmera Começamos com algo tão misterioso filmado pela câmera que até os cientistas ficaram perplexos. O navio de pesquisa EV Nautilus estava explorando o Oceano Pacífico na costa da Califórnia, perto das ilhas do canal, quando de repente tropeçou em uma estranha bolha roxa no fundo do oceano. Caso você tenha perdido da primeira vez, aqui está uma versão ampliada 0.25. O que poderia ser? Bem, os cientistas também queriam descobrir isso, então decidiram pegá-la e levá-la ao laboratório para um exame mais aprofundado. Infelizmente, eles não puderam fazer isso. Assim que eles alcançaram a bolha, um caranguejo apareceu e os obstruiu. Bem, isso é que é ser um estraga prazeres. Os cientistas acham que essa bolha pode ser apenas uma nova espécie de lesma do mar, mas mais testes são necessários para confirmar essa teoria. 12. Objeto não identificado gravado pela câmera voando perto da cápsula do SpaceX Apenas 12 minutos depois que um foguete SpaceX foi lançado ao espaço em abril de 2021, um objeto misterioso foi gravado pela câmera voando incrivelmente perto dele. A filmagem imediatamente se tornou viral com a internet debatendo de onde veio esse objeto. Veio do próprio foguete ou de algum outro lugar? O foguete em questão era, na verdade, o SpaceX Crew Dragon e tinha quatro astronautas a bordo, que deveriam agradecer a sua estrela da sorte que o objeto não atingiu o foguete. Mas voltando ao objeto em si, algumas pessoas pensam que, na verdade, é gelo do oxigênio líquido naquele foguete, mas ainda não há confirmação oficial. 11. Meteoro capturado por câmera na Rússia Agora, aqui está uma filmagem que vai causar arrepios na espinha. Era um meteorito. Precisamos dizer mais? E as pessoas o capturaram caindo do céu em suas câmeras de painel, bem como em seus celulares. Olhe para aquela luz piscando. Apenas a visão deste meteorito cruzando o céu na Rússia é arrepiante o suficiente, mas espere até ver o que aconteceu quando ele finalmente atingiu o solo. Quando os fragmentos do meteorito atingiram a Terra, o caos se instalou. A explosão quebrou janelas e derrubou uma parede em que uma fábrica de zinco, ferindo mais de 250 pessoas no processo. 10. Esfera misteriosa gravada pela câmera de segurança Um pastor estava dormindo em sua casa em Daytona Beach, Flórida. Quando o detector de movimento de sua câmera de vigilância notou algo incomum. Ele continuou dando sinais, então o pastor pegou seu celular apenas para ver o que estava acontecendo. Ele olhou para a filmagem da sua sala de estar e viu algo que o chocou. Era um orbe voando por sua sala de estar. O pastor levantou-se da cama e foi direto para a sala enquanto continuava a ver as imagens em seu celular. O orbe ainda estava lá na filmagem, mesmo se dividindo em várias formas menores, mas quando ele entrou na sala, nada. Nada. O que assustou ainda mais o pastor. 9. Fantasma gravado pela câmera de segurança na casa Você sabe que algo é realmente inacreditável quando as pessoas começam a pensar que é uma farsa. Tal foi o caso com esta filmagem incrível que ainda exigiu um exame mais aprofundado por investigadores paranormais. Sim, não estou brincando. Isso realmente aconteceu quando uma mãe na região metropolitana de Atlanta viu algo inexplicável nas imagens de câmera de segurança de sua casa. Segundo ela, a filmagem mostrava um fantasma de seu filho, morto alguns anos antes. Ela disse que o fantasma em sua filmagem de câmera de segurança se parecia com seu filho falecido. Parece loucura, eu sei. Mas os investigadores paranormais confirmaram que era definitivamente uma figura humana. 8. Mar leitoso gravado pela câmera De objetos misteriosos e atividades paranormais a um fenômeno natural incrivelmente raro que o deixará de queixo caído. Esta filmagem mostra um fenômeno misterioso chamado mar leitoso e foi gravado pela câmera pela primeira vez. Mas o que é exatamente esse fenômeno? Bem, para começar, os cientistas acreditam que é desencadeado por bactérias bioluminescentes. Bilhões de trilhões delas, que vivem em toda a coluna de água, da superfície ao fundo do mar e brilham em resposta às mudanças nas correntes oceânicas. Essas imagens incríveis desse fenômeno raro certamente tornarão muito mais fácil estudá-lo no futuro. 7. Criatura pálida Como se as coisas já não fossem estranhas o suficiente, temos essa criatura pálida e assustadora gravada pela câmera em Moorhead, Kentucky, agindo de forma bastante bizarra. A criatura é ex-guia, mas parecida com o humano, e você pode vê-la rastejando em direção a um carro. A filmagem se tornou viral para a surpresa de absolutamente ninguém e gerou um debate entre os entusiastas do paranormal de todo o mundo. É um fantasma? Um alienígena? Ou alguém realmente bêbado? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários abaixo. 6. Foto do tributo a Jesus em 11 de setembro O que você está vendo aqui é a incrível homenagem à tragédia de 11 de setembro, na forma de duas luzes poderosas voando alto no céu. O que é ainda mais incrível é que algo foi gravado pela câmera bem no topo dessas luzes. Uau! O que é exatamente isso? Um fantasma? Um anjo? O próprio Jesus? Ou apenas o truque da luz? Como você pode imaginar, a foto se tornou uma sensação mundial, com muitas pessoas fazendo todos os tipos de suposições sobre o que realmente é. O homem que tirou a foto, Richard McCormack, não notou a figura estranha a princípio, mas quando notou ficou chocado, assim como todos nós. 5. Objeto voador misterioso Um homem chamado Abe Kowitz, de Princeville, Havaí, costuma apontar sua câmera para o céu, mas essa estranha visão era diferente de tudo que ele já havia visto antes. A princípio, ele pensou que fosse apenas um planeta, mas assim que tirou a foto, percebeu que não era um planeta, era algum tipo de objeto. O que tornou as coisas ainda mais estranhas foi o fato de que as pessoas também viram jatos militares e ouviram estrondos sônicos por toda a área. O major general então confirmou que os jatos foram enviados para investigar este balão, não tripulado, sem marcas de identificação observáveis. 4. Smartphone em 1996 Filmar uma luta de boxe com a câmera do seu smartphone não é de forma alguma uma ocorrência estranha, e as pessoas fazem isso o tempo todo. O único problema é que essa filmagem foi feita durante uma luta de boxe de Mike Tyson em 1995 e mostra alguém filmando o evento com seu smartphone. Sim, smartphone, em 1995. Essa é a própria definição de algo que você não acreditaria se não fosse gravado pela câmera. As pessoas ficaram chocadas quando viram essa filmagem e não demorou muito para que começassem a fazer perguntas como Um viajante do tempo filmou a luta do Tyson? Agora isso seria muito legal e uma prova inegável de que a viagem no tempo é possível, mas infelizmente não foi nada disso. Acontece que o dispositivo não era um smartphone, mas uma versão inicial de uma filmadora. Afinal, parece que vamos ter que deixar a viagem no tempo para o cinema. 3. Cervos correm pela Filadélfia Você provavelmente já viu imagens de cervos cruzando estradas. Muitas delas cobremos já nesse canal. Poxa, você pode até ter visto isso pessoalmente, mas isso aqui é outra coisa. Uma coisa é ver um cervo atravessando a rua. Isso é comum, mas ver um cervo correndo pela cidade como se sua vida dependesse disso é algo totalmente diferente e provavelmente algo que você nunca viu antes. Bem, agora é a sua chance. Veja aquele cervo correndo pelas ruas de Tioga, em Filadélfia. A pessoa que filmou não conseguia acreditar no que estava vendo, algo que podemos entender totalmente. Você pode ouvir o quão divertido ele está. E nós também. 2. Luzes estranhas Não há nada tão inacreditável quanto ver luzes estranhas no céu. Confira o que vários residentes de San Diego gravaram. O que é isso? Que luzes são essas? Desde que a filmagem dessas luzes apareceu online, as pessoas têm feito todos os tipos de suposições, tentando o seu melhor para explicar essas luzes. Alguns, é claro, pensam que são de origem extraterrestre. Outros, no entanto, acham que tem algo a ver com os militares, que é exatamente o que o departamento de polícia de San Diego acredita. Mas não é como se isso fosse confirmado ou algo assim. Fosse o que fosse, você tem que concordar. É realmente uma visão estranha. 1. Projeto de PND 2018 Se há algo que aprendemos ao longo de 2020 e 2021, é que precisamos estar mais preparados para epidemias ou pandemias. É exatamente por isso que a Organização Mundial da Saúde, OMS, desenvolveu uma ferramenta especial para determinar quais doenças e patógenos priorizar para a pesquisa. Com a ajuda dessa ferramenta incrível, os pesquisadores podem agora basicamente ver qual doença representa um risco à saúde pública. Conhecido como Projeto de PND de 2018, foi iniciado em 2014 por causa da crise do Ébola. Nossa foto em miniatura de hoje mostra um grupo de cientistas em trajes de proteção no meio da selva. Não há confirmação oficial se esta é a foto dos pesquisadores reais trabalhando nesta ferramenta incrível, mas você tem que admitir, parece incrível e como algo que você veria em um filme. Qual foi o seu momento favorito do vídeo de hoje? Deixe-nos saber nos comentários e se inscreva em nosso canal.